Seja gentil, em passagem, ceda o lugar a pessoas com dificuldades de locomoção. Por agora, please, offer your seat to people with walking difficulties. Thanks. Acabou. Acabou então. Acabei de pegar o trem. Acabei de pegar o trem. Acabei de pegar o trem. Uhum. Nossa, um fardinho. Você comprou onde? No Lopes? O Lopes era mais barato, né, pai? Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom então. É? Se não der nenhuma zika, sim. Tá bom, beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O valor é vitamin D é 40. Aquilo ali é COPE. 10 conto não existem não, né? Minha 22 gente não tem chances Cope ele tem... Pedido na cadeia para não funcionar o fone. Vou passar aqui, meu daughterão. Oi, garoto. Chamou aí? Oi, garoto, chequemerva. Cabotando, né... de cara... que raci whose息 has been here? Está aqui Estou aqui Estou aqui A gente vai Faz baldeação É baldeação para ir para Madubuíno A gente faz baldeação em Itapevi É para ir para Madubuíno A gente faz baldeação A gente faz baldeação A gente faz baldeação . 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 Passageiro, por favor, libere as portas do trem. Assim, a sua viagem é de todos. Fica mais rápida. Obrigada. Por favor, não bloque as portas para rapidamente a jornada de todos. Se apreciando. Caminhar e olhar o celular são atividades incompatíveis. Quando estiver caminhando, aprecie a paisagem que surge de você e dos outros. Obrigada. Quando, do not look at yourself. Próxima estação, Nexus Dock, Itaú. 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 Próxima estação, Nexus Dock, Itaú e Thecaú. Quem mais? Quem pediu mais aí, galera? Vai querer? Quem quer pegar 5 barrona é 10 pra acabar? 5 barrona é 10 3 é de brinde aí, galera Quem mais? 5 por 10 Correndo os caras ali, quebrou um pouquinho Vou fazer logo é 5 por 10 pra acabar Vai querer também? Quem mais? 5 por 10, joga 5 barra é 10, quem mais? 5 barrona é 10 5 barrona é 10 5 barrona é 10 5 barra é 10 5 barrona é 10 5 barra é 10 Heta é 10 Obrigado A CIDADE NO BRASIL Pessoal o tamanho do doce da flora é 3 reais, pega para o UEL Tem um jeito de Poyacotó, tem uma água também Pessoal o tamanho do doce da flora é 3 reais, pega para o UEL, tem um tipo de Poyacotó, tem água também Pessoal, três amores de doce, qualquer doce UEL, tem uma água também Foda, mocotó Um real doce, tem o água Obrigado Torroni, mocotó, gibi, amendoim Tem o água lá fora De três e cinquenta Pega por um real hoje Tem o água, tem o doce Gibi, amendoim, pode fechar Vinte reais também, tá? Tem o água, tem o água, tem o doce Só chama água geladinha Galera, o calor que dá Dois Mais dois, quem mais? Só chamar o tamanho do doce Um real Doção de amendoim, tem o água, tem o doce Gibizão na promoção Gibi, amendoim Mais aqui também, só chamar Doção de amendoim Um real, mocotó Água gelada Próximo estação Amém Santa Tereza Não dáう As notas populárias Desculpa, né? É o doce Que é o meu Teu Doce Deu É o meu Doce O meu É o Guarde É o No O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Água, água Mais alguém do vagão do som de um real do som Mineral gelatoce de um real doce Um real doce Vai, fica aqui 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 Vai, fica aqui